Gente, vamos lá. O que nos rouba tempo? Vamos analisar isso? Eu tenho que analisar o que está acontecendo para poder tomar o caminho. Primeiro, distrações digitais. O que você está assistindo na internet? Isso te traz alguma coisa de conhecimento ou não? Ou é só besterol? Então, já comece a deletar isso. Segundo, multitarefas. Gente, não... Eu era um cidadão multitarefas. Hoje não mais. Hoje eu faço uma coisa por vez e procuro fazer bem feita. Obrigado. Aprendi isso com o meu irmão Rodrigo. Eu fazia dez coisas ao mesmo tempo. Não saia nada perfeito. Hoje eu faço uma, termino, começo outra. Uma linha de produção. Multitarefa não funciona, pessoal. Ou você estuda, ou você trabalha, ou você divide esse tempo, não queira fazer dez coisas ao mesmo tempo. Terceiro, reuniões improdutivas. Isso, reunião, não é só reunião de trabalho, tá, pessoal? São reuniões como um modo geral. As pessoas que você se reúne hoje, hoje, necessariamente, meus caros amigos, te trazem algo de bom ou não? Te trazem algo de bom ou não? Então, são reuniões como essa. Por exemplo, me chamava, professor, vão fazer um churrascão aqui do lado de casa, meu vizinho. Eu não vou. Tem pessoas que gostam. Eu não vou. Tá certo? Eu, por quê? É escolha, meu filho. Tudo na vida tem escolha. Você tem que saber, né? Eu prefiro estar aqui, trabalhando, e ficar muito mais à vontade aqui, beleza? Olha que legal. Silvânia, hoje conversei com uma amiga advogada e ela disse que sempre pedi pedido para fototécnico. Já vou procurar tempo para estudar mais. Aí, já bateu na porta aí o chamado, né, Sil? Parabéns! Também queria compartilhar minha opinião aqui no Sul. Patrícia, bom demais! Parabéns, querida! Tá? Quarto ponto, falta de organização. Gente, é uma característica que você perde muito tempo. Sabe aquele dia que você acha que não fez nada? Você deve ter feito um monte de coisa, mas como não terminou, acha que não fez nada. Então, você tem que ter essa consciência de organizar. Quinto ponto, delegar mal. Gente, claro que todos nós temos problemas de delegar trabalho, mas a gente tem que saber delegar também, porque isso nos sobra mais tempo. E principalmente, conversas infundadas em grupos do Telegram ou até mesmo do WhatsApp. Você tem que otimizar seu tempo. Tá certo, gente? Isso. Nori, é muita conversa desnecessária naquele grupo. Tá louco? Nori, o que eu, o Rafael, o que eu falo pra vocês aqui? Lá no grupo do Telegram, da turma de vocês, vocês não precisam se preocupar o que lá está escrito. Ademais. E sim, ver a mensagem que está fixada e quando você, obviamente, é colocado ali em destaque pra poder receber aquela mensagem. Basicamente isso. Mas realmente, gente, quando se perde tempo nesses grupos, você tá perdendo tempo de assistir aula. Isso é complicado demais, gente. Menos grupo e mais aulas, pessoal. Fala-se boa. Fala-se boa.